Fala galera, Bob na área do Jeno, mais uma novidade pra vocês. Você aí de casa, já imaginou jogar Pokémon GO diretamente no seu computador através de um emulador? É, muitos vão me perguntar, mas Bob, como que eu vou me locomover com o computador na cidade? Então fica ligado aqui nesse vídeo que mais uma vez, um emulador que eu lancei aqui no canal saiu na frente e lançou mais essa novidade. Então, roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesta oportunidade quero estar trazendo pra vocês o que já foi dito aí na introdução, que é como estar jogando Pokémon GO diretamente do seu computador através de um emulador, tá pessoal? Vocês vão entrar aqui neste site, tá ó? Ele lançou uma edição especial pra Pokémon GO, tá? Muitos vão se perguntar, mas Bob, como que eu vou sair pra rua pra caçar nos Pokémon? Bob, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Calma pessoal, vocês vão ver aqui como é que funciona, tá? Primeiramente vocês vão estar clicando aqui, ó, em Try Out Pokémon GO 4 PC, que seria download, né, pro Pokémon aqui. Vocês vão clicar aí, ó, notem aqui, tá? Que vai começar a fazer um download. Muitos vão me falar, Bob, mas é muito pesado, muito mais pesado do que o que você já trouxe aqui pro canal. Lógico pessoal, essa edição é uma edição especial, vocês vão entender o porquê. É, porque ele tem um sistema de mudança de GPS aí, é, pra você estar podendo jogar, tá? Vou estar mostrando aí, vou estar cancelando aqui, tá? Porque eu já tenho ele baixado aqui. Bom, outra coisa que vale a pena lembrar, pessoal, é que vocês têm que ter todos os drivers do seu computador atualizado, tá? A maioria das dúvidas dos meus inscritos em relação a emuladores é que o emulador trava em 80%, outros trava em 99%, outros em 55%, justamente por causa dos drivers, tá? Não é necessário uma placa de vídeo muito foda pra você, é, tá jogando aqui o emulador, mas também você tem que estar com os drivers todos atualizados. O meu conselho aí é que vocês entrem aí no Google e escrevam Drive Booster e baixem aí o Drive Booster, vou estar deixando na descrição também, pra que vocês atualizem os seus drivers, tá? É muito facinho de usar, é só clicar em Atualizar Drivers, ele vai mostrar pra vocês os drivers que não estão atualizados e vocês atualizem, tá? Chega de blá blá blá, vamos aqui mostrar aqui pra vocês, tá? Vou estar mostrando a introdução aqui do site, ó, como vocês podem ver, é o site do Nox mesmo, só que barra Pokémon Go, tá? Porque é o jeito que eles chamam Pokémon lá na China, não sei se é na China, então, ó, vou estar traduzindo aqui pra vocês, ó, pra vocês verem aqui que bacana que ficou o site aqui, ó, traduzir para o português. Experimente Pokémon Go para o seu PC, tá? Experimente aqui e tal. Você pode estar utilizando, se você já tem o Nox aí com a versão 3.7, tá? Ou pra cima. Aqui embaixo ele mostra o download aqui do Pokémon Go, tá? Do APK pra você instalar. Aqui como você vai movimentar o seu bonequinho, tem até um tutorial no texto aqui. E é isso. Vou estar mostrando pra vocês aqui. É, eu vou estar instalando aqui, tá? O Nox aqui. Eu já tenho até instalado aqui. Vou instalar novamente aqui, ó, pra vocês, ó. Tá aqui, ó, Full Pokémon. No seu caso aí, vocês vão clicar aqui em Install, tá? No meu tá Overread Install, porque eu vou instalar por cima. Vou dar uma minhada aqui. E é isso. Ele vai ficar instalando. Demora, tá, galera, pra fazer a instalação. Isso é normal. Muita gente vai reclamar. Demora pra fazer o download? Sim, se sua internet for de 1 a 2 MB. Vai demorar bastante, tá? Eu já vi muitas pessoas reclamarem comigo. Nossa, vai demorar 2 horas pra baixar. Esse arquivo é muito pesado. Não é um arquivo que é pesado, né, galera? É a internet de vocês que é lenta. Então, vamos aguardar. Ele dá essas travadinhas aqui, ó. Em 79%, 80%, 81%. Isso é normal. Então, vamos aguardar aí o término da instalação. E eu volto aqui com vocês no final. Bom, terminado aqui, vamos clicar em Start. Ele vai iniciar aí o nosso emulador. Olha que top como ele inicia aqui. Ele é totalmente voltado somente pra Pokémon GO, tá? Esse emulador. Show demais. Bob, eu consigo instalar outros aplicativos pra estar utilizando ele? Consegue, tá? Mas ele é necessariamente só pro Pokémon, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Outra coisa que já me perguntaram em grupo de WhatsApp. Bob, se eu entrar com a minha conta do Google pra jogar Pokémon GO, nesse server do Nox aqui, eu vou ser banido quando sair o jogo aqui no Brasil? Pessoal, sinceramente, eu não sei, tá? Eu não aguentei esperar. Eu realmente não aguentei. Já instalei o jogo. Não esperei, tá? Façam por sua conta e risco, tá? Eu fiz aqui a minha por minha conta e risco. O máximo que pode acontecer é eu ter minha conta banida e ter que utilizar outra conta pra estar jogando Pokémon GO aqui no Brasil, tá? Já houve relatos de pessoas que tomaram banimento, né? Ban e banimento. Em outros países, mas foram só por horas, tá? Não foi uma coisa assim pra sempre. Foram ficar umas duas horas sem poder acessar o jogo. Vinte e quatro horas. E isso. Ainda não se houve ainda relatos de banimento definitivo. Mas, enfim, tá aqui, ó. Como vocês podem ver, ele é um Android aqui perfeito. Se vocês quiserem, aí, tá tendo um tutorial com mais precisão aqui de todos os recursos aqui do Nox, tá? Vou tá deixando o link na descrição aí. É o vídeo mais acessado do canal. Eu falo sobre tudo isso aqui, tá, pessoal? Tudo o que você pode tá configurando. Ó, você pode tá vindo aqui em configurações. Vocês podem tá colocando em português. Vou só explicar o básico aqui, tá? Vocês podem entrar em avançado. Tá escolhendo a resolução de tela aqui, tá? Ó, você pode colocar edição em telemóvel ou edição de tablet. Como é essa que tá aparecendo aqui. E também, é... Estar colocando aqui um modo baixo, médio e alto, tá? Que seria, ó, duas CPUs e, no caso, dois gigas de memória RAM. Ou você pode personalizar também e estar colocando aí o quanto vocês querem aqui. Eu vou tá deixando aqui o médio, tá? É... Aqui, ó. O que eu gosto de deixar aqui, porque não atrapalha em nada. O jogo Pokémon GO não é um jogo tão pesado assim. Vou tá fechando aqui. E vamos iniciar aqui, galera, ó. Vou clicar aqui duas vezes. Notem aqui, ó. Eu vou tá até abrindo aqui pra vocês. Pra tirar essa área de trabalho bagunçada, tá? Visualmente tá bagunçada demais. Notem. Ele aparece uma bússola aqui. Bob, o que é essa bússola? Vocês vão entrar aqui, ó. No teclado. Está mudando aqui, ó. Essa bússola, ela vai dar o direcionamento do nosso jogador, tá? Aonde ele tem que ir no jogo. Então, eu prefiro aqui colocar as setas do teclado, ó. Ó. Up, Down. Left, que é a setinha pra esquerda. E... Right, que é a setinha pra direita. Terminado. Salvei, certo? Vamos confirmar aqui. Ele vai me pedir aqui a data de nascimento. Bom, pessoal. Esse tutorial aqui vai ajudar bastante... Criança também, né? As crianças que não podem estar saindo na rua. Não é todos os pais que vão deixar seus filhos saírem procurando pokémons aí. É... Brasil afora. Atrás de... De ser um treinador pokémon. Não. Vai ajudar bastante, tal. Vocês podem estar clicando aqui em... No Google. Eu sei que até vai contra, é... O formato do jogo, né? Que o jogo, ele... É... A intenção dele é fazer você sair de casa, né? Uma realidade aumentada. Você está interagindo com a virtualidade e também a realidade ao mesmo tempo. Mas, nem todo mundo pode fazer isso, tá, pessoal? É... Crianças de 13, 12 anos não vão poder, tipo, ir no Paraná pegar um pokémon. E assim por diante, tá? Eu não quero entrar em um assunto mais específico disso. Vocês coloquem a sua conta do Google, tá? Vou entrar com a minha aqui. Vou pular essa parte, obviamente. Bom, galera. Outra coisa que todo mundo aqui teve dificuldades, tá? É... De estar utilizando os caracteres do teclado, né? Eu não tive nenhum problema aqui. É... Nenhum dos emuladores que eu usei até hoje eu tive esse problema de vírgula, arroba... Eu não sei explicar o porquê, tá? Mas, muita gente nos comentários aí teve problemas com isso, tá? E... Não sei explicar realmente o porquê, tá, pessoal? Eu sei que no meu aqui eu não tive nenhum problema desses aí com nenhum emulador. E reparem aí, ó. Que já começou a carregar. Vai aparecer GPS, Signal Not Found. Isso é normal, tá? Se vocês notarem aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Localização Virtual. Aqui no canto aqui, tá vendo? Clicou aqui em Localização Virtual. Vocês podem ver que vocês vão estar em Sidney. Se eu não estou enganado, Sidney... Sidney é na Austrália. Ou... Não sei. Deixa eu dar um zoom aqui. Exatamente, tá? Então, estamos aqui, ó. Na... Costa Litorânea aqui da Austrália. E... Vou estar mostrando pra vocês aqui... Que... Como que funciona o jogo aqui, tá? Então, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já estou no level 12, tá? E já tenho aqui... Diversos pokémons aqui. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Deixa eu clicar aqui na minha... Nos pokémons que eu já tenho. Ó. Já tenho todos esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês por categoria que fica melhor. Pokédex. Então, tá aqui, ó. Todos os pokémons que eu já tenho. Que eu já capturei, tá? Já tenho mais de... 51 pokémons aqui, ó. Como está mostrando aqui. Mas, se não me engano, eu acho que eu tenho mais, tá? Não sei se ali é o número exato. Então, eu vou estar voltando aqui. Porque eu já tenho muitos deles evoluídos. Então, como vocês podem ver aqui, nesta região aqui. É uma região onde eu vou encontrar com facilidade aqui. Club Ferris. E também o Widow. Então, ó. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Com as flechinhas do mouse, tá? Vocês podem ver que ele se movimenta. Ele se movimenta muito devagar. Se vocês apertar várias vezes assim, ó. Ele dá uma corridinha, mas é bem devagar, tá? Ele não corre... É, com frequência. Vou estar tentando capturar um pokémon aqui pra vocês verem. Ó, apareceu um Club Ferris aqui. Vamos clicar em cima dele com o mouse. E... Tá aqui, ó. Essa opção R, vocês desmarquem, tá? Senão vai aparecer o meu rosto aqui. Ou o seu rosto usando ele. Vamos desmarcar ela aqui. E vai ficar virtualmente aqui. Então, é muito simples, ó. É só jogar o pokémon lá no... A pokebola no pokémon, né? E vamos ver se conseguimos capturar aí esse Club Ferry. Às vezes, tá, pessoal? Não é direto. Às vezes ele dá essa travadinha aqui, ó. Por quê? No meu caso aqui, eu devo estar forçando demais a... A CPU aqui, tá? Devo estar forçando demais. Porque eu estou gravando, tá? Como eu estou gravando imagens gráficas, também força demais. Então, ele deu essa travadinha aqui. É só fechar o pokémon e abrir de novo, tá? Vou abrir aqui novamente. Então, eu vou deixar o meu rosto aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Tem um ginásio, tá? Um ginásio... Um ginásio do time vermelho. Que tem o seu principal pokémon ali. Pinsir, né? Vou estar voltando aqui. E aí? E aí? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou no MC Mahon Park, né? Que seria um parque lá na Austrália. Que, se você vir aqui, ó. Ele te dá alguns benefícios. Por isso que você tem que ir até alguns lugares aí pra jogar pokémon, tá? Então, ainda não encontrei nenhum pokémon que eu do encontro aqui. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu estou capturando aqui algum deles. Como vocês podem ver ali embaixo, ali. Essa região aqui está cercada de Nidorin. Ou melhor, já mudou, né? Caterpie, Nidoran e Eevee. Ó, vou capturar aqui um Caterpie aqui agora. Vamos clicar em cima dele, né? Então, está aqui o Caterpie. Deixa eu tentar capturar ele aqui, ó. Joguei a pokebola. Vamos ver se ele vai reagir. E está aí o Caterpie capturado aqui, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aqui. Me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? Vocês serão muito bem-vindos aqui ao canal. Por hoje, eu fico por aqui. Um grande abraço do Bob. E eu fui. Tchau, tchau.